A paz de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, esteja na sua vida, na sua casa e com a sua família. Para você que está aqui pela primeira vez, sou Carlos Einar, seu amigo, seu irmão na fé, e hoje trazendo mais um vídeo para o nosso entendimento e crescimento espiritual. Já peço que você deixe o teu like, que é muito importante, não te custa nada, é de graça, é só apertar o dedinho no like, você estará ajudando este canal a crescer. E você que ainda não é inscrito ou inscrita, aperte o botãozinho de inscrever-se, inscreva-se aqui em nosso canal, para que você possa receber mais vídeos importantes como esse, acerca da palavra de Deus. Estão aqui as minhas outras redes sociais, eu convido que vocês me sigam lá também. E você que gosta de tocata, floreados, hinos executados em diversos instrumentos, convido você a conhecer o canal Tocata Estilo Primitivo Pavão Bonito, Lá tem variedade de hinos tocados com alegria, eu tenho certeza que você irá gostar. Dá uma passadinha lá no canal, caso se interessar, inscreva-se, o link estará aqui abaixo na descrição. Eu li o comentário de uma inscrita, eu vasculhando os comentários, a inscrita me fez a seguinte pergunta, e eu vou ler aqui junto com vocês. Irmão Carlos Einar, tem uma filha de 17 anos, que tem pesadelos todas as noites. Um pastor disse que são ataques dos demônios, o que o irmão diz sobre isso? Obrigado. Pessoal, não repara não que o microfone está balançando, porque eu coloquei um ventilador aqui, está muito calor aqui onde eu moro. E o vento fica balançando o microfone, isso pode causar curiosidade em vocês, porque o microfone fica se mexendo. A irmã Keza que mandou esta pergunta, o meu muito obrigado, agradeço por perguntar, por fazer este comentário. Deus abençoe pela sua participação aqui no canal. A grande verdade é que para você entender o que são ataques dos demônios, você deve saber o que são as batalhas espirituais, o que é uma batalha espiritual. Ou outras pessoas dizem, guerra espiritual. Todos esses combates espirituais, tanto guerras ou batalhas espirituais, são a luta de nós cristãos contra as forças das trevas, contra os demônios. 99% dos cristãos que são cristãos verdadeiros, constantemente passam por esta pugna espiritual. E os pesadelos, eles não estão de fora desse alvo por parte do maligno e dos seus demônios. No entanto, os sonhos e os pesadelos são aquilo que o nosso consciente absorveu durante o dia. As flechas malignas são constantes contra nós todo dia. E se não houver preparação em nós cristãos, o veneno dessas flechas, desses dardos inflamados do maligno, o veneno dessas flechas começam a trabalhar durante a noite. E muitas vezes atacam o cristão despreparado durante o sono, através de pesadelos. É por isso que a oração, ela é muito importante durante o dia. Se você tiver condições de ir a um reservado e dobrar os joelhos e orar a Deus, caso isso não for possível, em circunstâncias do trabalho, ore em pé, em espírito, ore sentado da maneira que você estiver. E a oração da noite antes de dormir, ela é muito importante, porque aí nós selamos o nosso repouso, nós entregamos o nosso descanso a Deus. E Deus, como diz no Salmo 91, ele manda os seus anjos acampar ao redor daqueles que o temem. Então, se porventura, né, da sua observância em nossas vidas, ver que há necessidade de ele mandar os seus anjos para nos defender, mesmo dormindo, ele manda. Pois a oração, ela é uma arma poderosa contra o maligno e os seus demônios. E a vigilância do crente é muito importante. O Senhor Jesus, em Marcos, capítulo 13, versículo 33, ele diz, Orai e vigiai. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 8 e 9, ele nos exorta o seguinte, Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. A nossa vida cristã, ela é uma guerra, ela é uma batalha espiritual. É uma guerra da carne contra o espírito. Nós lutamos contra a nossa carne, lutamos contra os espíritos das trevas. E o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, ele diz, Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então nós vimos aqui que o apóstolo Paulo, ele nos adverte que nós vistamos a armadura de Deus, armaduras celestiais, para que nós possamos estar preparados para a guerra. Em qualquer circunstância da nossa vida, nós devemos estar preparados para lutar contra os demônios, inclusive no sono, não querendo diminuir a crença de ninguém, nem inferiorizar a vida espiritual das pessoas, mas a pessoa ter pesadelos diariamente é um sinal que as coisas não estão bem, que existe alguma falha que está dando vazão para os espíritos atormentarem essa pessoa. A pessoa toda noite, toda noite, ser afrontada em sonhos pelo demônio, ter sonhos malignos, ter pesadelos horríveis, é um prognóstico que está faltando oração. Eu não sei se essa moça, filha da irmã Késia, essa irmã que enviou esse comentário, se é uma jovem batizada na igreja, se é uma pessoa ativa, no meio da sua comunidade, no meio da juventude da igreja, se é uma moça dedicada à oração, uma leitura bíblica, o meu conselho é, eu sei que os que são cristãos aí na casa, devem orar junto com essa jovem, junto com essa moça, orar, clamem pelo sangue do Senhor Jesus, que esse sangue possa cobrir as vossas vidas, cobrir a casa, os proteger de todos os espíritos malignos, que esses ataques, esses pesadelos possam cessar pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, e a receita e o remédio para qualquer problema é o chá de oração. Você pega uma folhinha da árvore da vida e ferve na água que é Jesus Cristo, aquecida no fogo do Espírito Santo de Deus e adoçada com o mel da palavra do Eterno Criador. Pode ter certeza, não há doença espiritual que resista a esse chá. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o teu like, que é muito importante, se ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se nesse canal, ative o sininho das notificações, notificações, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e termino te saudando com a paz do nosso Eterno Deus, mandando um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus que abençoe, até um próximo vídeo e um abraço fraterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fala aí meus amigos de sucesso, tudo bem com você, a paz e Deus a todos. O irmão Carlos Henner vai deixar o meu canal na descrição aqui do vídeo. Eu queria saber de você, se você acredita que com 5 reais eu consegui já faturar mais de 10, 20, 30 mil reais. Você acredita? Bom, se você não acredita, eu estou passando aqui para deixar um recado para você. Se você não acredita e quer aprender a ganhar dinheiro agora, acessa na descrição aqui o meu canal. Deus te abençoe, grandemente sucesso para você e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.